Solenidade realizada na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, o CISP-MUR, empossou a nova diretoria para o triênio 2014 a 2016, composta por 42 nomes eleitos em votação direta. Novamente à frente da presidência está Rubens Paulo de Oliveira, o único na história da entidade eleito por três mandatos consecutivos. Nós temos um desafio bastante grande, primeiramente nós estamos dando continuidade a um trabalho, isso é importante, é fator primordial, é a continuidade de qualquer trabalho. E nesse instante o que é essencial para o servidor público são as discussões do PCCS. Em pauta no CISP-MUR já para 2014, está a melhoria nas condições de trabalho e garantia aos servidores municipais de Rondonópolis, por meio do Plano de Cargo, Carreira e Salário, o PCCS, que já está em discussão. O piso dos servidores do município tem que ser discutido e ele tem que estar dentro dessa discussão que vai ser aprovada dentro desse novo PCCS. Então é um momento de extrema preocupação por parte dos servidores. E nesses últimos dias nós vimos aí que a administração, eles deram as declarações de que vai garantir uma discussão democrática. Então a gente vê que, acreditamos que tudo ocorrerá dentro da normalidade. Outro ponto abordado nessa sonoridade de posse dos 42 novos membros e reforçado pelo presidente Rubens Paulo, é o desafio da entidade no diálogo com os poderes legislativo e executivo do nosso município. E quanto ao diálogo, quanto ao diálogo eu sempre falo, eu acho que o legislativo, nós, todos os vereadores, nós temos que estar muito abertos, principalmente nós que queremos, que sonhamos em construir uma cidade, uma cidade de sonhos, uma cidade de futuro, uma cidade de paz, acho que nós temos que abrir, abrir esse diálogo. E está sempre, principalmente eu falo sempre com o Rubens, Rubens, nós temos que dialogar, temos que se aproximar, se juntar mais, para discutir, discutir aquilo que é bom, não para mim, não para ele, não só para o sindicato, mas o que é bom para a nossa cidade. A nova diretoria do SISP-MUR foi eleita com um número superior a 85% dos votos válidos. O sindicato conta com mais de 2 mil associados. A-C-MUR foi eleita com mais de 3 mil associados. Obrigado.